E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal do Strohopper. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem especial que a gente vai colocar o Clear Linux a toda prova. A ideia é comparar o Clear Linux com outras duas distribuições, pelo menos nesse vídeo. Uma delas é o OpenSUSE TumbleWitch e a outra distro é o NixOS. Por que esse comparativo? Simples, o Clear Linux é a distribuição Linux desenvolvida pela Intel, onde supostamente a Intel fez otimizações no compilador e aplica essas flags, todas essas otimizações nos binários dessa distribuição, o que em tese faria dessa distro a distro mais rápida de todas. Inclusive, se eu não me engano, no canal do site do Foro Onyx, ele fez um benchmark onde ela simplesmente debulhou todas as outras distribuições de Linux, incluindo o Calculate Linux, que é um derivado do Gentoo. Algumas pessoas criticaram a metodologia usada nos testes, principalmente levando o fato que ele usou o Calculate, que não é otimizado para nenhuma arquitetura específica, ele é compilado de forma genérica. Primeiramente, a gente vai ver aí o que acontece quando a gente bota esse Linux contra o Nix e contra o Tumbleweed, porque o Tumbleweed tem uma fama de ser uma distribuição rápida. Assim como o NixOS, eu fiquei com essa sensação que ele é muito rápido também. Por outro lado, o ideal seria comparar com o Funtoolinux ou com o Gentoo, mas devido ao problema de falta de HD na minha vida, eu não consigo fazer todos esses testes ao mesmo tempo. Então esse vídeo vai ter uma segunda parte, talvez uma terceira, talvez uma quarta, não sei, onde eu vou comparar os mesmos resultados desses testes do ClearLinux, vão ser comparados com os testes rodando no Funtool. O Gentoo não, mas o Funtool no primeiro momento. Beleza? Mas aproveita e já deixa aí nos comentários qual outra distro você gostaria de ver fazendo essa mesma bateria de testes. Eu desenvolvi uma bateria de testes que ela é simples, baseadas em usos reais e, portanto, o resultado pode ser e vai ser e tem que ser questionado. Não é um teste sintético? Não é totalmente sintético? O que é um teste sintético? O teste sintético é quando você isola todas as variáveis e foca os testes do benchmark apenas em uma situação, tentando o máximo possível isolar essa situação do resto que acontece na máquina. Por exemplo, o teste roda numa VM onde ele não sofre interferências externas de forma alguma. Ele não tem que lidar com programas rodando no background, ele não tem que lidar com algum programa que vai fazer alguma interrupção maluca e que vai chamar o HD e vai tornar o teste lento. Esses são os testes, normalmente os testes sintéticos, tá? Eles tendem a ser testes muito mais precisos, digamos assim, mas a Intel tem a fama de, digamos assim, bombar os testes de benchmark sintético. Essa é uma grande crítica que a Intel recebe sempre, que ela projeta os processadores dela, compiladores, bibliotecas para ir muito bem nesses benchmarks. E, às vezes, o resultado no mundo real não é compatível. Eu acho que um exemplo é a instrução AVX2, que está presente aí nos Intel mais recentes, que até pouco tempo atrás não tinha nenhum equivalente na AMD. E essa instrução, ela permite a execução de uma determinada tarefa com um número de ciclos muito menor no Intel do que em um AMD, por exemplo. Então, obviamente, se algum programa usar esse conjunto de instruções, vai rodar mais rápido no Intel do que no AMD. Mas, no mundo real, ninguém usa essa instrução, apesar de ela estar presente nos benchmarks. Ou seja, a Intel sempre ganha, mesmo que no mundo real ninguém use. Esse é o grande problema desse tipo de teste sintético. Por isso que eu estou evitando eles aqui. Quais são os testes que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo teste nas três distros, beleza? O primeiro teste é, eu vou compilar o ffmpeg. Então, eu vou baixar o código fonte do ffmpeg, instalar todas as bibliotecas necessárias para o ffmpeg ser compilado. Vou compilar o ffmpeg, só compilar, sem instalar. Esse é um teste, beleza? O que eu quero testar aí? Eu quero testar tudo. A compilação, ele vai testar tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer um make-j8 nas três distros no código fonte do ffmpeg. E vamos ver quanto tempo demora para compilar. Ai, mas algumas distros usam mais bibliotecas do que outras, então o link pode demorar mais. Ok, no mundo real é assim também. Então, esse é o teste, inclusive, que eu acho que é o mais questionável aqui. Mas dá para ter uma ideia. O outro teste também envolve o código fonte do ffmpeg. Só que dessa vez, o que eu vou fazer? Eu vou descompactar o código fonte do ffmpeg, que deve ter uns 80 MB mais ou menos descompactado. E vou compactá-lo de volta usando o 7-Zip e medir quanto tempo ele demora para compactar. Esse é o teste, beleza? O outro teste é renderizar um projeto Kdenlive, um projeto de algum vídeo aqui do canal. Eu vou renderizar esse projeto nas três distros, no mesmo projeto. Porque é importante a gente saber se a distribuição está integrando o Kdenlive com o GPU e se ele está otimizando ou não. Interessante a gente saber isso, né? Incluindo o Clear Linux, não pode ser livre a dessa. O Clear Linux, ele tem uma desvantagem com relação às outras distros. É que ele não distribui o ffmpeg. O Clear Linux não distribui o ffmpeg. Na verdade, eu percebi que o Clear Linux não distribui nada que vá de encontro aos interesses da Intel e das grandes empresas de mídia. Então, tudo relacionado à reprodução de mídia, codex, essas coisas, normalmente elas não estão presentes no Clear Linux, não facilmente. O caso do ffmpeg é emblemático, porque ele não está disponível de forma alguma. O único jeito de você instalar o ffmpeg no Clear Linux é compilando do código fonte, que foi o que eu fiz. Então, para poder seguir com os testes, eu tive que compilar o ffmpeg. Senão eu não ia nem conseguir ter o OBS funcionando no Clear Linux. Olha que loucura. E o último teste, não menos importante, é um teste de GPU. Tem um programa chamado GLMark, esse aqui eu estou no Fedora, meu Fedora imortal, está aí rodando há 32 dias e 22 horas. Não morre essa máquina. Eu vou rodar o GLMark 2 nas distros também, que é um programinha que roda uns benchmarks para pontuar o modo gráfico. É um teste sintético, mas é um teste sintético aceitável, digamos assim, porque vamos supor que as bibliotecas, mesa, drivers, tudo isso foi compilado. Então, a diferença de como foi compilado vai dar diferença no resultado do teste, com certeza. Mesmo rodando todos os testes nas mesmas máquinas, na mesma máquina. Certo? Então, essa é a bateria de testes. Eu vou tentar adotar essa mesma bateria de testes para todos os outros testes que eu for fazer aqui no canal. E vou tentar manter sempre o mesmo teste. Então, vou tentar manter sempre o mesmo projeto, rodando no KDN Live. Geralmente, eu vou dar preferência sempre aos softwares compilados na distribuição que vai ser testada, para poder medir. Não adianta eu pegar um Flat Pack ou um Snap, porque eles já vêm compilados dos outros. Então, eles já vêm com ou sem as otimizações, então não faz sentido medir se eu quero comparar distribuições. Infelizmente, por causa desse motivo, não vale a pena eu testar jogos também. Porque a maior parte dos jogos, por exemplo, do Steam, a maior parte não, todos eles já vêm compilados. Tanto a versão binária Linux quanto a versão de Windows. Então, não tem nenhuma otimização para eu medir. Talvez, até na versão Windows, tenha alguma coisa para medir que o Wine, se o Wine for compilado na distro, talvez ele rode melhor. Mas, eu acho que o Wine e o Proton do Steam, ele já vêm compilados de fábrica. Então, quer dizer, realmente, eu não vou estar medindo nada. Por esse motivo, eu não estou medindo desempenho de jogos, tá? Eu preferi, realmente, usar o GLMark para fazer teste. Ah, mas o GLMark só usa OpenGL, é. Só usa OpenGL e não usa Vulkan. Ok. O importante é manter o mesmo padrão de testes em todas as distros. Enquanto isso, eu vou procurando um teste que contemple o Vulkan também, porque, obviamente, a gente vai bater com umas distros que não tem um bom suporte ao Vulkan, enquanto outras tem. Beleza? Então, eu acho que é isso. Só um recadinho rápido. Cara, eu não sei o que fazer, mas o lance é que aqui nos comentários de tiros para análise está cheio de comentário que vocês fizeram ao longo das últimas semanas. E note que são comentários que ficaram visíveis tempo o suficiente para que outras pessoas comentassem, que eu lesse e comentasse, desse like, coraçãozinho, enfim. E ele aparece aqui. Ou seja, o algoritmo está pegando os comentários antigos, vídeos antigos, e botando na moderação também. Se o seu comentário sumiu de algum vídeo antigo, não é censura. É o Google funcionando aí, desse jeito esquisito que o Google funciona, beleza? Infelizmente, eu vou considerar essa batalha dos comentários uma batalha perdida. Porque eu não tenho como lutar contra isso. Tipo, se fosse só uma questão de eu ler e autorizar os comentários, era fácil resolver. Mas agora, tipo, meu, comentários que já foram comentados, que a galera já interagiu, e ele sai do vídeo original e vai para a moderação, putz, aí é demais para mim. Beleza, então vamos aí para a próxima distro. Bom, estamos aqui no Nix, beleza? Então, só para vocês verem, o Fetch. Esse aqui é o Nix versão 21.05, tá? Eu estou usando a máquina de testes aqui, é o i7. É um i7-8550 portátil, 4 GHz, né? Ele tem uma Intel Ultra HD C620. Ah, bela porcaria essa placa. E tem 8 GB de memória RAM. Estou rodando ele no ambiente plasma, beleza? Note que, muito importante reforçar isso aqui, eu estou no plasma. Não necessariamente eu vou usar o mesmo ambiente desktop nos outros testes. Mas, tudo isso para deixar um pouco mais divertido. Então, por exemplo, o Clear Linux, ele vai rodar os testes no Gnome. Aqui no Nix, eu estou rodando no plasma. No ThumblyWid, vai ser no ICWM. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro teste é o FFMPEG. Vou descompactar o FFMPEG aqui. Beleza? Todas as distribuições que estão instaladas, elas estão no mesmo SSD, tá? Não estão em devices diversos. Estão no mesmo SSD. Então, a velocidade de I.O. é para ser mais ou menos igual em todas elas. Então, vamos fazer aqui um configuring. Eu ainda não vou computar o horário aqui. Vou computar o tempo só quando for dar o make. Beleza? Então, ó. Time. Deixa eu aumentar aqui. Make menos J8. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o make em 8 threads diferentes. Então, vai. Podia ter um narrador de compilação, né? Olha lá. Está compilando a VFilter. Está compilando a VFilter. Masquerade. VFX. Está lá. Agora está fazendo a linkagem. Está linkando. É com a biblioteca estática. Não, não. Agora foi com a dinâmica. E compilou. Enfim, né? Enfim. É complicado, gente. Dá um certo horário aí da noite e a gente fica meio cansado aí. Começa a delirar, né? Mas está lá. Em Nixos WeTrust. Eu acho que o Nixos vai ganhar, hein? Eu estou torcendo pelo Nixos aí. Eu acho que o ThumbVid é legal. O ClearLinom é legal também. Mas eu acho que o Nixos vai ganhar. Porque eu vejo o Nixos fazendo coisas inacreditáveis, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês que... Quando eu estava fazendo os testes com o Alpine. Para fazer... Para usar ele como imagens docker, né? Eu encontrei um artigo de um cara. Onde ele conseguiu fazer a mesma imagem feita no Alpine com a metade do tamanho. Tipo, a imagem do Alpine tinha 11 mega. Eu falei, nossa, que imagem ridícula. Aí o maluco me fez uma imagem... De 5. Eu não lembro o que que estava rodando. Eu não lembro se era o Indinex. Eu não lembro o que que era, cara. Ficou ridículo. Acho que era o Indinex, era o Redis. Não lembro agora quem foi. Mas eu já vou adiantando para vocês. Eu estou... Eu estou bem animado com o Nixos de novo. Eu estou lendo toda a documentação dele. Estou aprendendo como é que cria derivações. Como é que cria lá os scripts, né? Então eu acho que 2021 é o ano que eu vou conseguir finalmente migrar para o Nixos de vez. Como distro principal. Claro que tem questões, né? Os jogos não funcionam. Tem umas questões aí. Mas o Dualboot for Life. A questão é qual vai ser a outra distro, né? Que vai estar ali. Pode ser Fedora, pode ser OpenSUSE. Mas eu estou na pilha de tentar umas coisas diferentes também. Outro detalhe do Benchmark também é que a máquina está ligada na tomada, tá, gente? Para garantir que a gente vai usar todo o desempenho dela. Deixa eu já aproveitar. Já vou ver qual vai ser o projeto a ser renderizado no Cadern Live. Eu acho que vai ser o vídeo do Fedora Imortal. Então eu vou fazer o... Beleza. Esse meu teclado eternamente desconfigurado. Olha aí que eu estou fazendo a bobagem. Demora assim. Beleza. Ele demorou 4 minutos e 15 para fazer a compilação. E aí ele compilou. Ali, ó. FFmpeg compilado. Bom, enquanto ele vai baixando o Fedora, o teste do Cadern Live, a gente vai fazer o seguinte aqui. Agora que a gente compilou o FFmpeg, a gente vai fazer um make clean para limpar todos os rastros de compilação e vamos compactar o FFmpeg com o 7-Zip. Vou fazer na versão normal mesmo. Não vou fazer na versão com maior nível de compressão, não. Porque não tem necessidade. Nossa, eu esqueci de marcar o tempo, gente. O que já é um problema, porque isso significa que esses arquivos já estavam no cache da memória vai compactar mais rápido. Realmente, nossa, bem mais rápido. Enfim, isso aí, benchmarks roubados. O objetivo é fazer o Nixos ganhar. Beleza, demorou 23 segundos. Então, vou rodar uma terceira vez aí. Só para 21. É, foi um pouco melhor, hein. Vamos ver. Por que deu diferença? Porque no Linux, quando você lê um arquivo, esse arquivo fica na memória RAM praticamente de forma indefinida. Ele fica lá até algum outro programa precisar da memória. Certo? Então, vamos supor que eu copiei um arquivo de um lugar para o outro. Se esse arquivo couber na RAM inteiro, ele vai ficar inteiro na memória RAM. E se eu fizer novas cópias a partir daquele mesmo arquivo, ele não vai pegar do disco. Ele vai pegar da RAM e vai copiar para o novo local. Então, a segunda cópia é muito mais rápido. No caso aqui da compilação, ele teve que ler todos os arquivos que fazem parte do código-fonte do FFMPEG. E como eles cabem na memória RAM, ele joga tudo na RAM. Então, a próxima vez que ele for ler, ele vai ler direto da RAM. Então, ele já vai poupar um monte de esforço de entrada e saída. É por isso que a gente chama isso, inclusive, de aquecer. De fazer um warm, um warm-up dos arquivos. A galera que já teve que lidar com servidores e cloud e auto-scaling está ligado o que é. O warm-up é justamente você preparar as suas máquinas para quando elas precisarem subir com tudo, elas já estarem ali mais ou menos aquecidas para segurar, para subir, né? Para subir rápido e segurar a onda. Diferente quando você tem um sistema que está meio frio, ele demora um pouco mais para subir. Se você deixa as máquinas ali no warm-up, na hora que ela tem que subir, ela já é quase instantânea. É mais ou menos o que acontece aqui. Fica tudo no cache esperando ser acionado. Beleza. O próximo teste... Ah, esse teste eu acho que vai demorar. Mas vamos fazê-lo mesmo assim. O próximo teste é um projeto do Kdenlive. Ah, mas você está usando o Nyx, eu queria usar essa mesma configuração do Nyx na minha máquina. Depois eu vou deixar ela aí na descrição do vídeo. Para quem quiser montar uma máquina exatamente igual a essa, para fazer testes e tirar dúvidas, vai estar lá. Então aqui estamos, Fedora Imortal, ele está procurando os arquivos faltantes. Beleza, ele encontrou. Está aqui o projeto. Só voltar para o começo aqui, e dar um play. Está tudo ok. E aí, galera. Aqui é o Liquid. E esse é o canal Distro Hopper. Na verdade, sim. Linux para jogo, cara. Ou você tem uma GPU AMD. Beleza. Está tudo aqui. Então eu vou mandar ele renderizar. Deixa eu ver mais opções. Vou mandar ele renderizar o mais rápido possível. Então vai. Enquanto isso, vamos ver se está gravando. Está gravando. Está gravando. Agora leva 39 minutos para renderizar. Aí não é aceitável. Pior que eu não tenho um projeto menor. Tá, eu vou fazer o seguinte. Aborta. Eu vou criar uma versão Redux desse vídeo aqui. Eu não posso esperar meia hora. Eu vou colocar só essa parte. Só a introdução e o final do vídeo. Falei que esse era o vídeo do Fedora Imortal, mas não é não. Esse aqui é o vídeo do... Onde eu falo um pouquinho sobre GPUs. Esse vídeo ainda não foi para o ar. Então eu vou cortar ele aqui. Aí. O que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui. Vou jogar ele para cá. Não! O Tô Plasma prega essas peças com você. Ele é normal. Na verdade, o Caderno Live tem essa peculiaridade. Quando eu estou mexendo na timeline, ele move a janela. Por algum motivo obscuro. Beleza. Então vamos lá. Vou salvar. E vou renderizar. Mais uma coisa. Vamos lá. Agora não vai mais demorar meia hora. Vai demorar só dois minutos para renderizar 46 segundos de vídeo. Nossa, mas por que tá tão pesado? Culpa do OBS. O OBS ele tá gravando a tela. Enquanto eu estou renderizando o vídeo. Não é culpa. Se eu desligar o OBS, com certeza esse número melhora. Com certeza mesmo. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso salvar esse projeto. E mandar ele de volta para a nave mãe para servir de teste. Que aí eu vou baixar esse projeto de novo nas outras distros. Então, nesse teste em especial, eu quero ver o Clear Linux voando baixo. Por quê? Porque, cara, essa máquina é toda Intel. O processador é Intel. A GPU é Intel também. Então, se na própria distribuição dos caras, ele não tiver um bom suporte ao vídeo. Ele não tiver um bom suporte na hora de fazer esse tipo de renderização. Poxa vida. Eu esqueci de marcar um número, né? Mas aí a gente mede o tempo no vídeo. Depois eu meço o tempo direitinho que ele demorou. E eu boto aí no vídeo certinho. Porque, esqueci desse detalhe, né? Eu acho que ele não vai deixar a informação de quanto tempo ele demorou no final. Se ele deixar melhor, se ele deixar menos trabalho pra mim. Então, esse vídeo sobre GPUs é um pouco polêmico, né? Mas eu posso resumir ele da seguinte forma. Se você tem um vídeo, uma GPU NVIDIA, sinto muito por você. Se você quer usar no Linux, sinto muito por você. Se você tem uma GPU Intel, sinto muito por você também. Você vai conseguir aproveitar o Linux pra jogos, principalmente, cara, se tiver AMD. Sorry. Esse é o resumo do vídeo. Então, se você já pode preparar o dislike aí, porque é exatamente isso que eu falo nesse vídeo, tá? Ah, mas você tá fazendo propaganda da AMD? Não, não tô fazendo propaganda. Nem militância. Mas, assim, a minha vida mudou muito no Linux depois que eu comprei essa nova geração de placas da AMD de verdade. De verdade mesmo. Eu usava uma Intel, uma NVIDIA. Era uma NVIDIA top e tudo. Mas, cara, não tem comparação. Ó, diz ele aqui que terminou a renderização em 3 minutos e 24, hein? 3 minutos e 24. Ela tá aqui também. Beleza. Então, essa é a informação que a gente quer guardar. Tranquilo. Agora vamos para o último teste, que também vai sofrer interferências, tá? Leve em conta que o OBS tá rodando. Tá rodando, né, OBS? Assim esperamos todos que o OBS esteja rodando. Agora a gente vai rodar o GL. GL Mark 2, que é esse cara aqui. Ele vai rodar uma série de testes na GPU e vai dar uma pontuação. Então a gente vai poder comparar teste a teste as pontuações pra cada distro. Testezinho sintético, tá? Eu rodei esse teste, inclusive, na minha workstation aqui atrás. Mano do céu. Ela é aproximadamente 12 vezes mais rápida do que essa GPU Intel que vocês estão vendo aí. No geral. Eu queria depois rodar esse teste lá no meu Ryzen. Na minha GPU Ryzen. Será que tem GL 2 Mark? Ah, deixa eu ver. 1, 2. Ah, tem pro Android também. Ó, esse GL 2 Mark, ele testa OpenGL. E, em tese, ele funciona pra X11, Weyland e DRM. Mas ele, aparentemente, não roda no Windows, que é o que eu gostaria muito. Eu não sei quanto tempo demora esse teste do GN Mark. Vacilei. Eu deveria ter marcado o tempo. Pra ver se tem diferença. Beleza. Aproveitar, já vou complementar aquele vídeo do Clear Linux que eu fiz. O Clear Linux, ele é muito travado com o nosso Hunter Multimídia. Ele não traz codec nenhum. Nenhum, nenhum. Tudo que você quiser usar aqui a Multimídia, é muito mais fácil você se render e usar um flatback. Essa é a dura realidade. Então, por mais que essa ser uma disso é super otimizada pela Intel, na prática, você não vai aproveitar nada disso. Sendo bem sincero, eu tô bem, bem decepcionado aqui. Bom, tá piscando, tá gravando, então vamos lá. Primeiro teste. Vou abrir um terminalzinho aqui. Primeiro nosso teste de vida. Esse aqui é um Clear Linux. E vamos lá. A gente descompacta o FFimpad. A gente faz o Configure. Enquanto isso, faz o SP-R. Beleza. Ele configurou o nosso colega aqui. Então, agora a gente vai... TimeMake-J8. Terminar, esperar ele terminar de baixar ali. Que agora, meu amigo, essa aqui é a distro que voa, certo? Então, a gente vai ter que ver ela voar. Beleza. Então, vamos lá, filhão. Voa. Beleza. Bom, ao que tudo indica, demorou 4 minutos e 44 segundos para compilar o código-fonte do FFMPEG. Então, a gente faz o... Deixa eu aumentar aqui a fonte. 4 e 44 segundos. Beleza. Vou fazer o Make Clean. E agora a gente vai repetir o mesmo teste. Para compactação. Vou rodar três vezes, tá? Ah, não está instalado. Então, vamos instalar esse garoto aqui. Aproveitar e já instalar o... O GLMark também. Acho que é Bundle Edge. Essa é uma coisa ruim do Clear Linux, né? Porque eu não posso instalar só o 7-Zip. Eu tenho que instalar o 7-Zip. Dentro de um Bundle. Então, eu sou obrigado a instalar... Todos esses brothers aí. BC, Sipio... R-Sync, Valgrini. Mesmo que eu não vá usar. Mas eu preciso. É mais fácil porque... Está tudo mais ou menos modularizado. O ruim é que... Está tudo modularizado. Só travando com poucos processos. Vamos ver se está gravando. Está piscando, está gravando. Mas um detalhe aqui é importante, tá, gente? Aqui no OBS do Clear Linux... Eu não consegui fazer ele gravar 60 frames, tá? Ele rodou um teste de desempenho... Ele achou que ele não consegue gravar... Full HD em 60 frames... E setou a gravação para 30 frames. Beleza? Na prática, isso significa que... O OBS... Está consumindo menos CPU... Do que o OBS no teste anterior... Que a gente fez, por exemplo, no Nix. Que estava gravando a 60 frames. E ao que tudo indica... A compilação do FFMPEG no... No Clear demorou mais do que o no Nix, tá? Não sei se foi só impressão minha. Agora vamos esperar aí baixar o 7-Zip. Eu imagino também que... Esse desempenho ruim seja porque é um flatpack, né? Ele é genérico, aquela coisa toda. Então... Se pelo menos o Clear Linux liberasse para a gente aí... Um pouquinho de multimídia compilado, né? Beleza? Então... Vamos lá. Agora vai. Três vezes, hein, gente? Eu estou com a impressão que... O Furonix realmente foi pago para fazer aquele benchmark, hein? Vinte e seis segundos. Vamos rodar mais duas vezes. Agora com os arquivos já todos aquecidos. Supostamente, né? Se a distribuição for bem configurada, de fábrica, ele está fazendo mais cache dos arquivos do que a gente poderia esperar. Vinte e quatro, última run. Vinte e três. Perdeu para o Nyx, hein? Estou falando para vocês, cara. O Nyx vai ganhar todo mundo. Tenho certeza disso. Então tá. Só confirmar aqui para ver se o tamanho está certo. Isso é. Mais ou menos oito giga. Oito giga, não. Oito mega. Então ele compactou o cara certo. Vamos rodar agora o nosso teste do GL2Mark. Não sei o que esperar também. Bom, terminou aqui. O valor do score foi quinhentos e noventa e cinco, hein, gente? O do Nyx deu novecentos. É, meu amigo, não tá nada fácil para o nosso amigo ClearLinux aqui. Agora a última parte do teste, eu acho que é a parte mais complicada de todas. Que é o benchmark. Do Kdenlive. Então vamos... Oh, meu Deus. Ah, basicamente ele não vai conseguir. Não, realmente ele não tem os codecs. Só para não perder, então? Para não perder o vídeo. O que é isso, gente? O cara, o ClearLinux ele não tem. Eu acho que eu escolhi totalmente errado os testes, cara. Não sei para que que serve o ClearLinux depois desse. Eu acho que isso serve para desenvolvimento mesmo. Porque, cara... Porque na parte do multimídia ele não tem nada. Ele até oferece ali o Kdenlive. Eu instalei o Kdenlive dele, cara. Só que ele não vem com as outras bibliotecas. Eu acho que isso é um desaforo. Porque eu não vou perder meu tempo tentando descobrir. Por que raios? Ele não tem as outras coisas, sabe? E, cara, toda a ideia do bundle é justamente você não passar por esse tipo de problema, certo? Opa, mas vai merecer, né? Beleza, então vamos agora rodar o Kdenlive do Flatpak, ou seja, que não é otimizado nem nada. Só para servir até de parâmetro, é para a gente comparar com o Nixos. É um absurdo. O que eles estão pensando? Tá, esse aqui é o errado, né? Tá, esse aqui é o errado, né? A caixa para comprar o SSD. Beleza, então vamos mudar ele renderizar. Vamos lá, renderiza, amigão. Vamos mudar o encode o mais rápido possível. E vai. Nossa, a renderização no Nixos demorou 3 minutos e 40. Aqui no Flatpak ele vai demorar 1 minuto e pouquinho. É aquela coisa que eu falei para vocês, mano, eu não sei o que acontece, mas pelo menos assim, os Kdenlive que eu compilava no Gentoo, eu nunca consegui o mesmo desempenho que eu consigo no Kdenlive do Flatpak ou mesmo o do Debian. Ou até do Fedora. Eu não sei compilar essas coisas, eu acho que o pessoal do Nixos também não sabe compilar o Kdenlive deles. Mas eles sabem mais do que o pessoal do ClearLinux, não é mesmo? Que absurdo. É, eu tô confirmando aqui... Tô confirmando aqui se tem alguma instrução para o Kdenlive, para poder instalar ele completo. Lá o que tem no site dos caras, instala aí, soca na live e beleza. Só que não veio todo o resto. Então é inútil. Beleza, ele terminou em... 2 minutos e 57. Melhor do que 3 e 40, não é mesmo? Bacana. Assim terminamos o ClearLinux. What a shame. Bom, vamos finalmente para a última distribuição dessa bateria de testes que é o OpenSUSE Tumbleweed. Vamos abrir aqui o nosso terminalzito. Prova de vida. Esse aqui é um OpenSUSE. Beleza? Tumbleweed. A máquina mesma. Então, hum... Essa interface gráfica aqui é o famoso, renomado, imortal, ASWM. É uma das coisas mais leves que você pode instalar no seu computador na sua vida. Só para vocês terem uma ideia de noção, os telecentros que eu montava na época que eu militava pela inclusão digital, algo de que eu me arrependo profundamente hoje, eu acho que as pessoas estariam melhor sem acesso à internet, eu usava uma distribuição baseada no Gen2 com o ASWM para instalar em computadores Pentium 2 doados, se eu não me engano, pelo Banco do Brasil. Era Pentium 2 com... Algumas máquinas tinham 32 de RAM, outras tinham 48. A gente fazia alguns bem bolados, às vezes a gente conseguia até uma com 64 MB de RAM. E o HD nunca passava de 2 GB, 2, 3 GB. Eram máquinas muito lentas, né? No meio desses Pentium 2, tinha uns Pentium 100 também. A gente sempre usava mais ou menos a mesma solução. A navegadora de internet que a gente usava era o Dilo. Então assim, o ICWM é a coisa mais leve, parecida com o Windows que existe, que é esse cara aqui. Que é uma barrinha, tarefas, reloginho. Parece o Windows. Isso aí, de certa forma, enganou muita gente. O pessoal, ai, tenho medo de mexer no Linux. Tem não, enfim. Bom, então vamos ao nosso teste. Primeiro teste, a gente vai compilar o FFmpeg. Então vamos ao, a gente faz o Configure, depois do Configure, eu faço aí um Make maroto. Instalar um Htop aqui. Só uma nota digna, de nota. Esse Thumboid, eu instalei ele com aquele perfil Workstation gráfica mínima, desktop básico, alguma coisa assim, que ele não instala nem o Gnome, nem o KDE. Ele não instalou software o suficiente pra eu ter a minha placa de som funcionando, tá? Eu tive que instalar o Plasma pra ter o meu som funcionando. Eu não sei exatamente qual pacote faltou, porque ele tinha o Alsa, tinha o Pulsa Áudio, tinha tudo, mas não funcionou. Só consegui o áudio funcionando quando eu instalei o Plasma em toda a sua glória. Inclusive não foi só o Plasma, foi o Plasma e aplicativos Plasma. Só o Plasma puro também não tem som. Não sei o que tem nesse grupo de pacotes que habilita o som. Sinceramente não faço ideia. Deixa o Htop ligado aqui e vamos começar o show. Make J8 como foi em todos os testes. E a gente usa o Time na frente pra dar aquela ajudada, né? Vamos lá. Bom, meu palpite pela ordem das distros, eu acho que o Nyx vai ser o campeão seguido do ClearOS e depois do Tumbleweed, né? Não que eu suspeite do Tumbleweed, mas é que o Tumbleweed todo o conjunto da obra eu acho que favorece ele ser mais lento do que as outras distros, tá? Seja por escolhas padrão do que a própria distro faz, o Tumbleweed mas eu tô realmente muito surpreso com o grande desempenho do Nyx. Eu sabia que o Nyx era rápido, isso eu já tinha uma noção, mas eu não tinha a noção que o Clear Linux era tão lento. Essa foi a grande surpresa. Fiquei até vontade de comparar agora o Nyx com o Alpine. Eu tenho meu palpite também, eu acho que o Alpine é mais rápido pra uma série de motivos. Então, assim, a minha expectativa é que o Tumbleweed seja o lanterninha dessa comparação tripla. Mas isso de longe não tira os méritos da distribuição, beleza, gente? Não fiquem bravos comigo. É que são escolhas, né? Os caras que desenvolvem a distribuição eles fazem escolhas que afetam o desempenho da distro em determinados tipos de tarefa. Mas, no geral, com certeza, o Tumbleweed oferece uma experiência melhor pro usuário do que o Nyx e o ClearOS e o Clear Linux juntos, na minha opinião. Mesmo o Tumbleweed não sendo tão rápido quanto as outras. Pode lembrar também que no nosso teste, a nossa bateria de teste consiste em compilar o FFmpeg, compactar o FFmpeg com o 7-Zip, renderizar um projeto do RedenLive e o GLMark2 que verifica a velocidade do vídeo. Uma coisa que todos vocês devem estar falando e reclamando e xingando muito é o fato de que eu estou usando o Tumbleweed e o Tumbleweed usa o BitreFS que, como todos nós sabemos, operações de escrita no BitreFS consomem um pouco mais de recursos. Eu não lembro agora quais foram os sistemas de arquivos que eu usei nas outras distas. Eu imagino que eu tenha usado o ST4 no Nyx e o Clear Linux também porque eu não escolhi sistema de arquivos nenhum. Ele mesmo escolheu. O Tumbleweed, por padrão, ele escolhe o BitreFS. Então, já é esperado que ele tenha problemas com o IO. Então, provavelmente, nesse teste de compilação ele vai perder. Para compensar um pouco o estudo e jogar um pouco de superstição em cima de vocês, eu escolhi o ICWM e não um plasma, por exemplo, para fazer o teste no Tumbleweed. Ou seja, ele vai ter menos processamentos de texturas, gráficos e tal. Vai pesar um pouco menos o processador. Então, imagino que ele vai ficar um pouquinho mais leve do que se ele estivesse soldando um plasma ou um gnome. Então, uma coisa tenta compensar a outra. lembrando também que eu não interferi muito tentando fazer todas as distribuições funcionarem, que as distas funcionassem com os mesmos pacotes, com o mesmo ambiente, porque, no final das contas, cada usuário vai usar de um jeito. No final das contas, cada sistema é um sistema. No final das contas, fazer esse tipo de comparativo é melhor fazer com testes sintéticos. sintéticos, mas, como eu já falei para vocês, a Intel tem a tradição de criar instruções específicas para passar para ir bem nesses testes sintéticos. E que, normalmente, eles não refletem totalmente o uso do mundo real. Aqui é mundo real, cara. O Tumbleweed, instalação mínima, mundo real. O Nix, também, instalação básica, mundo real. O Clear Linux, instalação padrão, também mundo real. Eu acho que, por mais que esse não seja um resultado muito preciso, eu acho que ele vai refletir mais a experiência do usuário. Uma coisa que poucos de vocês sabem, talvez só meia dúzia saiba, eu fiz um curso de meteorologia também. Eu fiz um bacharelado em meteorologia que eu não concluí, infelizmente. Não costumo tocar muito nesse assunto porque foi uma graduação que eu fiquei muito triste, realmente, assim, de não ter conseguido terminar. Eu fui muito ingênuo achando que eu ia conseguir fazer esse curso. Muito ingênuo. Então, ele me causa um pouco de mágoa. Então, eu prefiro não falar tanto sobre isso. Mas, no curso de meteorologia, a gente aprende uma coisa que é bem interessante, que é a temperatura e a sensação térmica. Então, eu acho que nos testes sintéticos, a gente está medindo a temperatura. Nesses testes que eu estou fazendo aqui, a gente está medindo a sensação térmica. A sensação térmica é a temperatura real somada com o vento e outros fatores que mudam a percepção da temperatura diante do usuário. Então, a sensação térmica costuma ser um pouco mais condizente com o que a pessoa está experimentando. Na Índia, eu tive uma boa noção disso, porque lá na Índia era comum eu olhar nos termômetros de rua, está marcando 46 graus, 48, 50 graus de temperatura. Eu acho que a maior temperatura que eu peguei na Índia foi 52 ou 54 graus que eu peguei. E eu estava de boa. A dor na realidade, eu estava de boa. Porque o clima é desértico, no lugar que eu estava ali, perto do deserto do Rajastham, o clima é meio desértico, eu estava com a minha garrafinha de água. Então, por mais que estivesse realmente rachando de calor, não é um calor tão insuportável quanto é Rio de Janeiro, por exemplo. Olha só, ele terminou de compilar aqui, ele levou 6 minutos e 50. Como eu falei, como eu tinha previsto, que no OpenSUSE ele ia demorar um pouco mais para compilar, por causa do BitreFS. Isso eu já tinha mais ou menos uma noção que isso ia acontecer e realmente aconteceu, ele mais que dobrou o tempo, mais que dobrou, quase dobrou o tempo das outras distros. Beleza. Vamos ver se ele gerou tudo. Está aqui, ffmpeg, fplay, está todo mundo aqui. Então, realmente, ele compilou. A gente faz o make clean, e agora vamos para o segundo teste. 7-zip, menos A, ffmpeg, ponto 7z, ffmpeg. Ah, eu esqueci de colocar o time. Tudo bem. A gente cancela. Vamos ver. Esse teste eu rodo, ele sempre em três passagens, por causa do arm-up, dos arquivos. Ele já vai ter colocado esses arquivos no cache de memória RAM. Então, o acesso vai ser muito mais rápido na segunda, na terceira vez, e daí por diante. Então, rodo três vezes, e pego o melhor tempo que ele conseguir trazer para a gente. Lembrando que, ao contrário do ClearOS, onde o OBS trabalhou a 30 frames por segundo, o nosso OBS aqui está trabalhando com 60 quadros, tá? Levou 29 segundos na primeira run. Vamos lá. A gente deleta, e faz de novo. Eu acho que o melhor tempo que a gente conseguiu foi ser 21, né? Ou foi 20? Se não me engano, foi do Nix. Foi 21 ou 20. Isso está no vídeo, gente. No final do vídeo, eu faço um compiladão e coloco os dados na tela aí, para ninguém ter que ficar voltando o vídeo para ver quais foram os resultados. Eu já vi aqui que não deu certo. 28. Mais uma vez, meu palpite desse problema da velocidade tenha mais a ver com o sistema de arquivos do que o processador. Se bem que, se ele está colocando as coisas em cache, o sistema de arquivos não era para ser um problema. Até porque esse arquivo não é um arquivo grande. O arquivo final do ffmpeg.723 ele vai ter aproximadamente uns 8 MB. Então não é para estar onerando tanto assim o IO. Certo? 29. É, ele não baixa esse valor. Lembro que uma vez eu falei para vocês, teve um vídeo aí que eu fiz um comparativo que eu falei que o meu grande problema com a OpenSUSE é que ele me parecia mais lento que os outros distros. Talvez não fosse só a sensação térmica. Talvez fosse verdade. Realmente. Está aqui confirmando a minha previsão de que a OpenSUSE seria o Lanterninha. É, não consegui baixar esse valor. Tudo bem. Próximo teste vamos de GLMark. O GLMark aqui é para ir e voar porque ele está rodando sem compositor. Está rodando o mais leve possível. Ele não está nem no KDE, nem no Gnome, nem tem nenhum compositor rodando. Então não tem nada para pesar na GPU. Nenhum efeito, nada. Aqui é 2D puro. para você para dar certo. Nossa, eu dei uma estressadinha no processador aqui. Dá aquela checada para você estar gravando. Beleza. Bom, segundo os testes que eu rodei no Nixos com e sem gravar com OBS deu uma diferença mais ou menos de 30% na pontuação do GLMark 2 rodando OBS e sem OBS. Beleza. O score foi 484. se eu não me engano o ClearLinux deu 598 e o Nix deu 900 pontos. Então, Thumbawid que vergonha, que vergonha. Último e derradeiro teste a gente vai para o Kdenlive onde a gente vai renderizar um pequeno projeto. Beleza. Vou só dar um preview aqui. Ele está se arrastando. Beleza. Vamos renderizar. O que eu faço? Eu vou aqui e mando ele se eu coloco o 0 ele vai para o automático. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Tá. Tá com uma previsão boa. Eu não lembro qual foi o tempo das outras distas mas ficou em torno de 3 minutos. Acho que a dista mais rápida ficou 2 minutos e 40. Vamos lá. Última chance. sem Thumbawidz. Mas é aquilo que eu falei, cara. Eu não acho que essa velocidade ruim do OpenSUSE seja por causa do BitreFS. Não totalmente. As operações de disco eu até entendo. Mas o vídeo não faz sentido, por exemplo, ele tomar pau das outras distros e não faz sentido também o teste de compactação. porque o I.O. envolvido é muito pequeno. O I.O. de disco, né? É coisa do processador mesmo. Eu não sei. O mais justo que eu deveria fazer mas eu não vou fazer porque esse não é um comparativo justo seria eu rodar de novo esses mesmos testes sem o OBS. Então, sem usar o OBS. Eu só faço o teste e registro com um screenshot, por exemplo, alguma coisa assim. Aí daria para ter uma ideia um pouquinho melhor do desempenho. Mas, por exemplo, o Nix rodou com OBS e teve desempenho muito melhor. O Clear Linux também rodou com OBS. E olha que ele rodou com OBS do Flat Pack que nem é otimizado nem nada. Não tem nenhum tipo de otimização. É o mais genérico possível. Tanto que no Clear Linux eu acho que foi o... Apesar de tudo, o único teste que o Clear Linux ganhou do Nix foi o teste da renderização de vídeo, né? Não foi o único. Já que o Clear Linux não oferece nada de multimídia. Tudo que você quiser de multimídia ou você usa Flat Pack ou você tem que compilar na mão. O que é muito estranho em 2021. Me lembrou o Slackware lá em 2000. Agora, eu fico devendo e não tive tempo de elaborar nenhum teste bacana de, sei lá, inteligência artificial, machine learning, essas coisas todas. Acabou que eu não me animei de elaborar os benchmarks ou testes nesse sentido. é, mas eu não sei também, mas eu não sei também, não sei, de repente um dia eu posso fazer um teste específico desse nível, mas eu acho que para o público do canal, onde a gente, quando a gente indica uma distribuição, é para uso geral, né? Não é uma distro, só para uso específico. então eu não consigo indicar o Clear Linux, por exemplo, para uso geral. Eu já não consegui indicar antes, agora definitivamente eu não consigo mais indicar. E OpenSUSE eu recomendo para quem precisa do OpenSUSE, realmente, eu fiquei meio assustado com o resultado desse teste porque agora eu vou me sentir obrigado a fazer o mesmo teste na minha workstation, que é onde eu queria trocar o Fedora pelo OpenSUSE. Eu sei que o Gentoo já é mais rápido que o Fedora, porque eu preciso saber se o Fedora é mais rápido que o OpenSUSE ou não, e pelo que eu estou vendo, é, realmente. Está quase acabando. Levou 4 minutos, então ele foi, se eu não me engano, nenhuma outra disto levou 4 minutos para renderizar esse vídeo, tá? Então foi o pior tempo também. Beleza? Meu Deus. Nossa, agora o público do OpenSUSE do canal vai ficar bravo comigo, hein? Sinto muito, gente. Às vezes acontece, eu fiz o melhor possível dentro do que eu tinha na mão aqui, né? Mas, de fato, eu só usei softwares disponibilizados pela distribuição, não fiz nenhum tipo de otimização, nem saberia como fazê-lo no OpenSUSE, eu simplesmente instalei e testei. A única diferença dessa disto para as outras distros é que ela usa o B3FS. Se o fato de usar o B3FS dá uma diferença tão grande em todas as operações, não é culpa das outras distros que não usam o B3FS, é culpa do OpenSUSE que escolheu esse caminho. Mas, enfim, eu não estou convencido que o problema é o B3FS. De verdade, não estou. E aí, galera, aqui é o Liquid do futuro na mesa de edição. Bom, eu não deixei isso muito claro durante a gravação, apesar de ter colocado um slide mostrando essa informação, de que o Nix foi instalado, sim, numa partição B3FS, tá? Realmente, eu não consigo entender o porquê a diferença de desempenho entre o Nix e o Thumballit foi tão grande. A Clear Linux, como eu destaquei lá na nota também, ele foi instalado com o E6T4, que é o padrão da Dix. Mas o Nix, como ele não oferece um padrão, eu preferi colocar ele em B3FS, justamente pela possibilidade de algum dia criar um subvolume diferente, botar um Gentoo, um Art Linux, todo mundo na mesma partição. Então, ó, não tem desculpa, gente. O Nix, tanto o Nix quanto o OpenSUSE usaram o mesmo sistema de arquivos. Mas é isso, gente. O Thumballit é o lanterninha de velocidade nos nossos testes aqui. Recapitulando, não são testes justos, perfeitos. Eu acho que tá claro pra todo mundo que foram testes ali, né? Não é o teste mais profundo, não é o teste mais bem feito, não é o teste mais justo, mas é o teste mais próximo da realidade. Ninguém instala distro pra fazer teste. Pessoas instalam distro pra usar. Então, quando você instala pra usar, você tem alguns parâmetros aí e você deixa algumas outras coisas o mais default possível, que foi o que eu fiz. Eu admito ter algo errado bastante no Clear Linux. Agora, no OpenSUSE eu não fiz nada de errado. O OpenSUSE instalei ele como ele veio, né? Respetando todos os padrões, instalação mínima, não rodei o teste no Plasma pra deixar a GPU livre. E ainda assim, o resultado foi ruim. Paciência. Mas nesse grande embate, Clear Linux versus OpenSUSE e Nixos, temos um grande campeão que é o NixOS, que ganhou de todas as tradições em três testes diferentes. O único teste que ele foi pior foi o teste de renderização de vídeo, que foi o único teste que o Clear Linux foi melhor do que o Nix, certo? Nos outros testes, ele foi melhor do que o Thumbweed, que foi o lanterninha dos nossos testes. Ele realmente foi pior em todos os testes realizados aqui. Realmente, foi bem mal. Mandou mal, mandou mal, mandou mal. certo? E aí, gente, o que você achou? Vocês gostariam de ver mais vídeos como esse? Faltou testar Fantu, Fedora? Dizer nos comentários quais seriam as próximas distros que a gente pode rodar uma bateria de testes parecidas com essas que a gente rodou aqui pra tentar fazer um comparativo. Essa é uma espécie de rinha de distro, tá? Talvez seja esse o título do vídeo, rinha de distro, o retorno. Dessa vez foi uma rinha de distro dois contra um. Deixa nos comentários quais próximas distros vocês gostariam de ver sendo escrutinadas aqui na nossa metodologia. E é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Qualquer dúvida, se vocês estão, deixa aí nos comentários. Lembrando, a gente tem um grupo no Telegram. O link tá aí na descrição. Se você se sentiu tocado pela obra e quiser colaborar com o canal, segue o nosso Pix. Esse meio também serve pra contatos comerciais e doações via PayPal, onde você pode mandar euros pra gente. Ou qualquer outra mais forte que o real. Tamo aceitando. Segue também aí o link das minhas redes sociais. Se quiser trocar uma ideia com a gente, tamo aí. Tamo junto, tamo junto. Vamos conversando aí. Beleza? Então, gente, é isso. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Me perdoem. Open Suzy, me perdoa, cara. Eu gosto de você. Eu gosto, eu gosto, cara. Eu gosto. Mas tá fogo, tá fogo. Até o próximo vídeo. Falou.